E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo de Valhalla aqui no canal Após um bom tempo sem vídeos no canal A internet voltou aqui Ufa! Que alívio, cara! Então eu estou aqui de volta com vocês Com o vídeo de Valhalla pulando aqui do alto Sem sofrer dano Bom, primeiramente Saiu uma atualização Apesar de atualizado, a atualização Não pegou efeito nesse mapa ainda Porque esse mapa é o mapa antigo Então vamos falar da atualização 0.150.3 Aqui eles falam que faz muito tempo Que não postam nada, realmente não postam nada E falam sobre O que eles fizeram Modificação de terreno Pode ver que eles falam só sobre modificação de terreno Modificação de terreno E passam pra gente esse comando Opt Terrain Que é pra você corrigir o terreno Do jogo que você já tem Porque o que você fizer daqui em diante Não vai ter problema Vamos lá, então vamos ver O que que trouxe essa atualização de verdade Vamos lá Os droggers do Pant Tiveram suas aparições Consertadas Eles não ficam mais dentro de pedras Aconteceu isso num vídeo nosso Eu estava tomando flechada Era um drogger arqueiro Vindo que estão vindo essas flechadas? Era dentro de uma pedra E um drogger dentro da pedra Me acertando Outra coisa que corrigiram Foi o que? Lotpex SFX Esse SFX aqui É efeito sonoro Então é o efeito sonoro Que o pet faz Do lox Eu nem percebi Quem que doma lox? Me fala Quem doma lox Um bico lúdico Vamos lá Tochas nos locais Não devem dar suporte Às construções Eu não entendi muito bem O que eles quiseram dizer com isso Não entendi mesmo Até porque Como eu uso mods Eu coloco tocha onde eu quiser Se você quer colocar tocha Na bunda do lox Eu coloco Consertados aqueles monumentos De pedras empilhados Tá? Eles e esses domens Que eles estão sempre consertando O que mais que a gente tem aqui? Opa! Esse aqui ó Novo sistema de modificação de terreno Nós vamos testar esse novo sistema Ainda nesse vídeo Mudança na prioridade de modificação de terreno Isso é importante viu gente Porque o terreno agora Ele vai dar loading Antes mesmo das construções Por quê? Porque acontecia Antes não tinha essa prioridade E ao carregar o mapa O personagem ficava dentro do chão O boneco ficava preso dentro do chão Você tinha que apertar pulo Pro boneco sair Ou pior O boneco ficava travado Se você não tiver um mod De teleporte O personagem fica travado no mapa Tendo que iniciar um novo mapa World loading tweaks Mas melhorias ao carregar mundo Por quê? Os barcos e as construções Estavam tomando dano Enquanto carregavam Eu já cheguei a presenciar isso aí Eu joguei muitas horas de Valheim Presenciei isso Falei Caramba Tá tomando dano Enquanto carrega Não interferiu tanto assim Mas claro Seria melhor se não tivesse Agora Aparentemente não tem mais Outra atualização É referente A lista de servidores Veja só A lista de servidores Ficava baixando Veja só Mesmo depois que você voltava Para o menu inicial A lista de servidores Continuava sendo baixada É loucura né Agora não baixa mais Vamos para a próxima Diminuíram a quantidade De pedras requeridas Para levantar o solo Então se você precisava De cinco pedras Vai precisar de menos A gente vai ver quantas Que precisa agora Nós vamos fazer agora Como essa foi a atualização Ah e como esse vídeo Está atrasado Muito atrasado Graças a empresa Provedora de internet Claro Uma semana sem internet Até mais Nem lembro Parei de contar E tem uma notícia Fresquinha Do dia 23 É no dia Que eu estou gravando Esse vídeo Espero que esse vídeo Saia hoje Se não der tudo errado Saudações Estamos aqui Mais uma vez Para te dar Uma amostra Do que a gente Está fazendo E aqui Uma comunidade Que muito cresce Um monte de Blá 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 A gente está muito feliz Porque vocês estão aqui ainda Né E eles falaram Para que que eles vieram Eles vieram aqui Para colocar Matinho No pé do Ah mano Minha Nossa senhora Olha só O que que eles estão Trabalhando Gente Sério mesmo Gente Olha só O que que eles estão Fazendo Lê aqui comigo Estamos trabalhando Em atualizações gráficas Para o troll O segundo chefe E o terceiro chefe Para dar O seu antigo modelo Uma aparência Mais atual Ah gente Estão colocando Matinho No corpo do troll Unha do troll E deixando O músculo Mais definido Eles estão Trabalhando Nisso No game Olha o que que eles estão Fazendo pro game E eles vêm aqui E falam como se Olha só Que orgulho Eu estou fazendo Isso pro game Vamos lá E aí Olha o sneak Peek Dos caras Opa Esse aqui É o furo Do ano Eles disseram Que ainda estão Trabalhando No grande update Que é Lareira E lar Essa lareira Vai trazer Várias coisas Segundo eles Dizem aqui E deixaram Mais duas fotos Para a gente Adivinhar O que que é Deixaram Esse retângulo Com duas botas E dois trecos Ou seja Aparece Uma cadeira Um trono Alguma coisa assim É um lugar Para se sentar Porque é um Algo É um objeto Que está em volta Dos pés dele Não sei que esteja sentado Ou de pé Mas ele está usando Esse objeto aqui Que tem Essa ponta E essa ponta Uma esteira Lógico que não é uma esteira Sei lá o que que é Esse cara Essa frescura Para mostrar E só para ver se As pessoas ficam Na expectativa De sair coisa boa Essa foto é parte De uma atualização Que trará muitos itens Novos relacionados A ela Você pode imaginar O que é Então eles colocam Aqui Pedra Pedra E um Sei lá Um líquido Aqui dentro Vamos falar Que isso é uma piscina Ou seria legal Uma piscina Dentro do Valrai Para a gente dar um mergulho Seria legal Não sei Aí quem que ele mais Que eles falam aqui Ah a gente faz tudo Com muito amor Muito carinho E que a gente está em quarentena E por isso que a gente vai Tudo devagarzinho Vocês lembram do último vídeo De Valrai Em que ficava tudo travado Eu vou replicar a cena Dá uma olhadinha Nessa cena Olha como é que está E olha agora Vou abrir o portão Passa Fecha o portão Sobe Cadê a câmera lenta Não tem mais câmera lenta Né Peraí Cadê Eu tenho um arco aqui Errei Mas está aí Cadê a câmera lenta Hã Não tem mais câmera lenta Né Por que que não tem mais câmera lenta Não é por causa da atualização não Porque antes de atualizar Já estava assim É porque eu formatei o computador Eita Laiá Quem diria hein Windows velho Windows cheio de Adware Cheio de porcariada Cheio de Como chama aquele Que ficar coletando dados Nossa O Windows vai ficando velho Então A cada Sei lá Cinco meses Seis meses Reinstala tudo Melhor coisa a se fazer Porque olha a diferença Cara Eu lembro que aqui estava travando Aí você vai falar Ah mas é porque Não deu buffer Vamos fazer o seguinte Então Vamos teleportar para a Vila Orc É Vila Draugr Vamos teleportar para a Vila Draugr Não Um lugar que Ah já sei Um lugar que é bastante travado E sempre dá problema É Aqui a nossa casinha Vamos ver como é que vai ficar Se vai ficar travadão também Tá aqui ó Suave Porque aqui é cheio de luz também Cheio de Fogueira E cadê Cadê que está travando Olha aí pessoal Cadê a câmera lenta Aquela A câmera lenta Se dava por causa do meu Windows Que estava velho Viu Algum problema Não era o game Era o Windows O Windows O Windows não estava aguentando O Windows O HD Processos no Windows Tá Então Se tiver com um jogo Daquele jeito que estava o meu Pensa em Dar uma limpada no PC Ou instala o Windows Mesmo Tá bom Cara vamos falar do patch Vamos fazer o seguinte Aqui nesse mapa Eu já tenho Ó Vocês já estão vendo como é que está aqui A parte do F5 Dev comandes Agora a gente vai usar um comando Que foi passado para os devs É o opt Terrain Enter Olha só Ele deu uma Coisada aqui na região Apaga isso aqui E até então Tem que ficar melhor Tem que ficar melhor o que? O loading para essa região Vamos fazer o seguinte Vamos dar loading para cá Para um local distante E vamos fazer isso também Pode ser na Vila Droga Eu não vou editar o vídeo Vocês verifiquem aí o tempo de load Vou fazer aquele mesmo comando F5 Opt Terrain Pode ver que ele modificou alguns terrenos também Operação otimizada Altura Mudança de altura Pintura Tá isso Tá aí É na região Significa que se eu Pera aí Tá com o boneco Ó Se eu for para cá E tiver alguma coisa Aqui nessa região Vamos lá de novo Opt Não teve nada E tem algum Custom Mesh Dando pau ali Ó Aí vocês viram que Nossa Olha como tá suave Comparado com eles Ó Porque aqui tem poucas construções Quase nada de construções Esse pau que tá dando aqui ó Deve ser Ah Porque eu não atualizei meus mods Sai a atualização Eu não atualizei meus mods Deve ser isso V e B Come essa carne aí Pra não ficar dando travada Mas as bandeirinhas ainda estão aí Vamos voltar Agora tô mudando Vamos fazer o seguinte Vamos teleportar agora pra cá Que faltou eu ajustar aqui na planície Tem muita construção aqui Reparem no loading pra planície O tempo de loading Mais uma vez Vou colocar aquele comando Bom Ele ajustou Certo? Então De volta Para a casa Que é onde tinha Com muitas construções Vamos ver se melhorou o tempo de loading Nem sei dizer viu Aquelas travadinhas que tá dando Não é problema do jogo O jogo aqui tá com gráfico no máximo O jogo fica travado Quando tem muitas construções no local Que nem naquele mapa do Senhor dos Anéis O forte Aquela ponte Inclusive eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar tudo Eu vou mostrar aqui Dev Commands Habilitei Agora Opt Terrain Terreno opcional Vamos mandar esse código E vamos ver qual é que é Otimizado, otimizado Pintura, mudanças Vamos ver como é que ficou Parece que nem fez diferença Eu queria chegar Eu queria fazer isso aí Antes que ficasse de noite Mas já vai ficar de noite Não vai dar nem pra ver direito Não parece ter feito diferença nenhuma Pesado ainda Porque as construções são pesadas Eu acho Ah, está aqui Quando eu comando pra voar É dev É esse aqui mesmo Aperta a letra Z Só que ele vai comer uma comida Então tá bom Agora dá pra voar Não parece que fez muita diferença É, na verdade não fez diferença alguma Pelo menos não nesse mapa Com essas construções Aí manandreco Tô de volta aqui Versão 0.150.3 Sem qualquer mod instalado Vou criar um novo boneco Esse é um grande teste Então a gente coloca o nome de Testão Vamos criar um novo mundo Update Update E vamos testar com esse mundo Chamado update Um novo personagem O Testão Salve guerreiro Tá chovendo Tá chovendo Eu não vou fazer um jogo desde o começo Olha que gostoso Como tá fluido Quando não tem nada Olha como é que o jogo flui Né Não parou a chuva Eu vou colocar o dev Comandes Debug Mode E acho que é só Aperta a letra Z Não, não é pra Z Pra voar É É B É esse aqui Sem custos É isso Tô com o boneco equipado E posso começar a fazer Um trabalho Aqui O que que eu vou fazer de mão Ó, agora tá mudando Como eu falei Eu tô com Tô sem um mod Vamos pegar aqui o número 3 Terreno Eu tô com Como chama Esse Debug mod ativado Pra não ter qualquer interferência Na hora de modificar terreno Qual que é o custo de pedra Pra elevar o terreno Custa 2 Quanto que era antes Acho que era 5, hein Até agora não tem nenhum lag Nada Nada que eu possa falar Pô Nada que Nada Nada de relevante Nem irrelevante Nada Mudificando até o terreno da água Pra ver se dá alguma coisa Ô, mano Você vai morrer aqui mesmo? Recupera a vigor E sobe Isso aí Ah, é porque a maré Tá subindo, né? Recupera um pouco desse vigor Pega aqui, ó Isso Pra ser sincero Isso aqui Só o tempo vai dizer Depois que o mapa tiver isso aqui Outro E vários outros lugares Vamos fazer o seguinte, então Vamos apertar pra voar aqui Aqui que voa Estamos em outro local Vocês repararam que não tá montando mais? Lembra que antes ficava dando uns pop-in? Normalmente vai andando Ele ia montando o cenário Um ou outro ali É bem de leve, sabe? Comparado com o que tava antes Isso porque eu tô voando Apertando o botão de correr ainda Vamos ver se dá spawn de bicho Aqui tem que dar Yeah Nossa, quase que eu morri Portalzinho Não precisa nem colocar nome no portal, não Pra deixar ele sem nome Agora nós vamos voar Vamos continuar Vamos pra bem distante Pra próxima ilha Pra lá, teleporte Tá carregando Tá carregando Nem tá de noite ainda Eu já estou no pântano e não tá de noite Agora que mudou Pronto Já tá de noite e chovendo Isso aqui é floresta negra Vamos ficar aqui nessa floresta negra mesmo Ixi, cheio de caveira pra matar Enquanto eu tô voando Elas não me vêm, tá? Não consigo matar à vontade Parou Aqui é o local do chefe Tá aqui do lado Ancião Vou mudar o portal Vou mudar o portal Sem nome mesmo Vai Agora vamos entrar no portal Que olha Nossa, tá errado Tá certo Porque É o tempo normal de load Eu nunca tive problema com o tempo de load Na verdade E aqui tá um tempo normal de load Só que a gente precisa ver é Se com o tempo O mapa vai ficar pesado E o mapa pesado Vocês sabem que não dá pra fazer do dia pra noite Beleza? Então pessoal Esse foi o vídeo sobre o update 0.150.3 E também sobre os easter eggs Que os devs soltaram pra gente Beleza? Então vou parando o vídeo por aqui Obrigado a todos por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz E a gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu e tchau, tchau Fiquem todos na paz E aí E aí E aí